Amadores do rádio emissão Vanguardeiros da terra e do ar Somos todos amigos e irmãos Inclusive os que habitam além mar Noite e dia na escuta ficar Aguardando um bixi conseguir Na frequência começa a chamar Compreendido o colega pedir Avante RNR Descaldai a bandeira do porvir Com a ladra e toda ela unida Ao bem comum irei servir Avante RNR Descaldai a bandeira do porvir Com a labre e toda ela unida Ao bem comum irei servir Atenção, atenção meu amigo Aqui estou para te atender Diz-lá o que queres comigo Que te ouço com prazer Somos amadores do rádio Cheios da alma e sangue viril Atenção, atenção meu amigo Atenção, atenção meu amadores do porvir Atenção, atenção meu amadores do porvir Avante RNR Descaldai a bandeira do porvir Com a labre e toda ela unida Ao bem comum irei servir Rádio Legal Uma rádio especial Para pessoas muito especiais Como eu, como tu, como nós Essa é a nossa voz Rádio Legal 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 Esta é a Rádio Legal Um projeto montado, desenvolvido e executado Por associados da Associação Catarinense para a Integração do Cego A SIC Situada em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, Brasil Nossa programação se divide em três partes Musical, jornalística e cultural Seja bem-vindo, embarque nesta viagem Você está na Rádio Legal Você está na Rádio Legal